E na nossa revisão, nós vamos de conteúdo da unidade 3, porque a revisão é rever algo que já foi estudado, não é mesmo? E o que nós estudamos na unidade 3, você se lembra? Vamos dar uma olhada aqui na imagem? Uau! Temos uma escola e que parte da escola está essa imagem? En el aula, que é a sala. Ai, professora! Quer dizer que a palavra aula não é aula? Sim, a palavra aula em espanhol significa sala, o ambiente, certo? Vejam aí na imagem, qual é o número desta aula? Aula 3, não é? Então, seria aí a sala número 3, que pode ser do terceiro ano ou não. Pode ser só o número de uma sala, tudo bem? E o que mais temos aqui na imagem? Ah, el maestro, que é el professor, está mostrando alguma coisa, está mostrando alguma coisa dentro da caixa. O que será? Bem, vamos dar mais uma olhada nesta imagem. Ela nos traz lembranças de algo que já estudamos, como por exemplo, as palavrinhas que eu uso com el, porque são masculinas. E palavrinhas que eu uso com la, porque são palavrinhas femininas, tudo bem? Isso no português seria o ou a. Por exemplo, o carro, o computador, a casa, a família. Perceberam? Em espanhol vai ser el o la. Então, vamos dar uma olhada aqui na imagem, o que nós temos com el? Vamos procurar todas as palavrinhas que tem el. Vamos lá. E quando eu falar esta palavrinha, você levanta o seu braço. Isso mesmo, a palavra aula é el, em espanhol. Que mais? Aí está. Quaderno. Ele, o quaderno. Que mais? Ah, aqui está um sacapuntas. Ele, ele sacapuntas. E o que mais? Libro. Ele. E agora vamos ver algumas coisas com la. Mas antes eu percebi uma palavrinha que se escreve com el. E a palavrinha é pupitre. Você lembra o que é o pupitre? O pupitre é aquela mesa junto com uma cadeira. Própria para alunos. Então, pupitre, eu escrevo com el ou com la? El. El pupitre. Muito bem. Agora sim, com la. O que temos com la? Pisara. La pisara. O que é pisara? A pisara é a lousa. O quadro onde o professor ou a professora escreve. Tudo bem? O que temos mais com la? Ah, achei. Goma. La goma. Perfeito. E professor. Eu percebi palavrinhas no plural. Então, como vamos trabalhar isso? Ah, no plural. O el vai se transformar em los. E o la vai se transformar, hein? O la vai se transformar em... O la vai se transformar em... Então, nesta imagem, nós temos ali duas alunas conversando. Hum, isso se parece com a sua sala de aula? Sim, parece sim. Então, as alunas vai ser como? Los alunas ou las alunas? Las alunas. Isso mesmo, vou utilizar o la no plural, que vai ficar las. Tudo bem até aí? Isso. Então, explorando todo esse ambiente, você pode me dizer quantos ninhos há em esta imagem? Quantas crianças tem nessa imagem? Vamos a contar? Uno, dois, três, quatro, cinco, seis. Tem um que aparece só um pedacinho da cabeça, né? Seis ninhos. E a gente saberia separar quem são ninhos e ninhas. Vamos lá. Uno, dois, três. Três ninhas. Então, las ninhas. E quantos ninhos? Uno, dois, três. Três ninhos. Los ninhos. Perfeito. E a palavrinha escuela? Eu falo com el ou com la? La escuela. Perfeito. Alguém saberia me dizer qual é o nome desta escuela? Observem a imagem. Vou dar uma dica. Está perto de la pizarra. Arriba, em cima. Achar a escuela buen vivir. A escola bom viver. Qual é o nome de nuestra escuela? Paraíso infantil. Tem alguma coisa escrita na pizarra? Observe aí. Sim, não é? Vamos ler juntos? Que há em la carra? O que há? O que que tem? O que que existe dentro da caixa? O que há na caixa? E aí, deve estar sendo o maior mistério, não é? Nesta aula aí. E acho que é por isso que as minhas, as alunas, estão conversando. Tudo bem? Então, o que que nós... Só de olhar essa imagem, quais são as coisas que nós já revisamos? As palavrinhas, que são os matérias escolares. Nós já vimos o uso do E e do LAR. Nós já vimos algumas palavrinhas no plural. E fizemos aí, ó. Toda uma percepção, não é? Todo o entendimento de uma imagem. Então, com isso, você também já está treinando interpretação de texto. Tudo bem? Então, vamos dar mais uma olhada. Ver se nós encontramos... Algo mais para relembrar. Pronto. Então, nesta imagem, nós temos as frases. Esta e este para coisas que estão perto. Esta vai ser para feminino e este esta e... Perdoa-me. Esta e este. Tudo bem? Então, esta é para apontar, demonstrar, mostrar algum objeto que está próximo e que seja feminino. Por exemplo, esta motila, esta goma, o que mais? Esta pissarra. Tudo bem? Se estiver perto. E se for masculino, eu vou usar este. Este pupitre, este quaderno, este quaderno, este livro. Tudo bem até aí? E se o objeto estiver longe de você, que é você que está falando, então, você vai dizer esse... Tudo bem? Este é o estúdio, este é o estúdio, este é o lápis. Então, esta parte da nossa matéria está mostrando os demonstrativos. Tudo bem até aí, crianças? Então, eu espero que vocês tenham relembrado o assunto da nossa avaliação, que está bem próxima. E se você ainda não fez a sua atividade, corre, faz rapidinho, manda para mim, para eu saber se você está indo bem, se você está entendendo. E também, porque isso vai ajudar nos três pontinhos que faz parte da avaliação 1. Tudo bem, crianças? Então, vejo vocês na próxima videoaula. Adeus!